E empenho, ok? Os seus resultados, logicamente, podem variar. Bom, e aqui, no segundo passo, é claro, podia parar por aí o sistema realmente fantástico, só que não para por aí o segundo segredo revelado dentro do SGDA, o sistema ganhar dinheiro agora, é como você pode ter literalmente dinheiro, depósitos na sua conta bancária todos os dias. Não importa se você tem nome sujo, basta você seguir as orientações dentro do segundo segredo, como você pode configurar a sua conta bancária e está literalmente recebendo depósitos na sua conta bancária. Ah, mas como que funciona isso? Através da comercialização de infoproduto. O que é um infoproduto? Um infoproduto nada mais é do que um produto digital que é comercializado via internet. Então, dentro do SGDA, ele explica passo a passo como você ter os três, na verdade, você ganha os três maiores infoprodutos, mais lucrativos infoprodutos da internet brasileira e não só você ganha esses infoprodutos, como também você ganha a página para vender eles e não só isso, você ganha um manual de divulgação para aprender a divulgar e obter literalmente depósitos todos os dias, se realmente você seguir o passo a passo e divulgar de forma profissional na sua conta bancária todos os dias. É muito interessante esse segundo segredo, muitas pessoas estão realmente ganhando muito dinheiro com a divulgação dos seus infoprodutos. E o terceiro segredo nada mais é do que eu revelo como eu construí um império online e exatamente como você pode fazer parte do meu império na internet. Nesse terceiro segredo é revelado nada mais nada menos do que o maior segredo como você pode literalmente ter uma máquina geradora contínua e crescente de dinheiro para você através desse terceiro segredo e o melhor de tudo que é algo 100% à prova de falhas. Você vai ter a oportunidade, pode escrever o que eu estou falando dentro do terceiro segredo de saber exatamente por que esse sistema é um sistema 100% à prova de falhas. É simplesmente fantástico. É fantástico. E aqui eu mostro como eu trabalho profissionalmente com o Google AdWords, que é uma divulgação através do Google, através de links patrocinados, como eu trabalho profissionalmente com o Google AdWords para estar me gerando esse negócio, esse império online, esse negócio online extremamente e altamente lucrativo. Você vai entender isso tudo dentro do SGDA. E como se não parasse por aí, agora nesse novo SGDA foi incluído, como eu falei, várias modificações e dentre uma delas, mais uma, é um guia completo que eu mesmo criei, que é o guia definitivo para o Google AdWords, explicando passo a passo segredos da minha campanha do Google AdWords, segredos do Google AdWords, para você realmente obter o maior retorno possível. Aqui é a campanha de links patrocinados, onde você vai literalmente ter um negócio profissional. O material é todo feito em vídeo, está de alta qualidade. Você vai ter a oportunidade de me conhecer melhor, não digo pessoalmente, porque é online, mas através dos vídeos e você será treinado passo a passo durante todo o processo. Isso que é muito interessante. Aqui abaixo a gente tem o depoimento de vários afiliados do nosso sistema, depois você pode conferir com calma cada um desses depoimentos. Aqui mais depoimentos também, mais depoimentos no YouTube, realmente está uma febre. E como se não bastasse isso, você ganha, como eu falei, os três infoprodutos, que são esses três infoprodutos que vão dentro do SGDA, você ganha eles, eles não são vendidos, eles são dados de brinde para você que adquire o SGDA. E não só isso, você ganha mais dez bônus extras especiais, que são dez e-books, muito interessante, eu já li esses e-books, são informações muito interessantes, que você vai poder também ter totalmente de brinde ao adquirir o SGDA. E aqui a oferta promocional de lançamento, ele tem um valor de R$199, e essa oferta pode terminar a qualquer momento, como já terminou no primeiro SGDA que foi lançado, como todo mundo sabe, de repente você que está vendo esse vídeo pela primeira vez não sabe, mas o SGDA, ele tinha um preço antigo de R$79, e como eu falei, a oferta é por tempo limitado, então ele aumentou por conta dessa modificação para R$94, então esse é o preço que você pode adquirir, agora o SGDA é apenas R$94, e realmente é por tempo limitadíssimo, então a minha sugestão, se você estiver vendo esse vídeo agora, não perca tempo, aliás, perca o único tempo, de ver os depoimentos das pessoas. Quando eu falo que contra fatos não há argumentos, se você desejar, você não precisa nem ler a página, você vê os depoimentos, que com certeza esses depoimentos já vão te explicar tudo, é muito interessante, e depois de você assistir todos os depoimentos, você pode vir aqui embaixo, e clicar agora aqui, para você já adquirir o SGDA, e além de tudo isso que você já viu, para a gente estar podendo finalizar, você vai estar recebendo as melhores conferências, que foram gravadas desde outubro de 2009, que foram conferências que eu gravei na tela do meu computador, em slides PowerPoint, conferências com 100, 150, 200, 200 pessoas online, você vai ver ao vivo essas conferências que foram gravadas, assim que você adquirir o SGDA, você ganha de brinde essas conferências, que na verdade o sistema não tem obrigação nenhuma de oferecer, de fornecer essas conferências, uma vez que são conferências de altíssimo nível, se você fosse pagar somente por essas conferências, elas valeriam um preço absurdo, mas você adquirindo o SGDA, aproveitando essa oferta por tempo limitado, dentro do SGDA, assim que você clicar aqui, e efetuar o pagamento, você vai receber todas essas conferências, as melhores conferências gravadas, desde outubro de 2009 até hoje, simplesmente fantástico, então a minha sugestão, não perca mais tempo, venha fazer parte logo do nosso sistema, o nosso sistema não para de crescer, todo dia, todo dia, a gente tem dezenas de afiliados novos, todos os dias, então não perca tempo, faça uma escolha inteligente, e se realmente você desejar, ter um negócio, realmente lucrativo, na internet, esse é o momento, essa é a hora, ok? Um forte abraço, sucesso para você que está vendo esse vídeo, eu espero encontrar você, dentro do SGDA, ok? Um abraço, e até mais, tchau, tchau.